A Câmara dos Deputados rejeitou o projeto de lei que obrigava o uso de simuladores no processo de concessão de carteira de habilitação. Já o CONTRAN afirma que a resolução que determinou o uso dos aparelhos continua valendo. Em meio à polêmica estão os donos das autoescolas. Alguns já adquiriram o simulador, outros ainda estão sem saber se fazem o investimento. Há um ano esta autoescola comprou o primeiro simulador. Hoje tem dois e um terceiro já encomendado. Tudo para cumprir os prazos da determinação do Conselho Nacional de Trânsito. A partir de 1º de julho serão obrigatórias no mínimo 5 aulas de 30 minutos para a obtenção da CNH categoria B. Um gasto a mais de R$ 250,00 para os alunos e um investimento de R$ 120,00 para a escola. Nós estamos apostando no simulador e acreditamos que o aluno que faz aula no simulador, antes de fazer as aulas de prática de direção na rua, ele chega na rua com mais confiança. A grande maioria dos centros de formação de condutores ainda não tem os simuladores exigidos pela resolução do CONTRAN. Mas a polêmica quanto ao uso dos equipamentos continua. A Câmara Federal rejeitou projetos de lei sobre o assunto. Um primeiro querendo ampliar a exigência do aparelho para habilitação em todas as categorias. E um segundo projeto querendo revogar a resolução do CONTRAN que exige o equipamento. Este dono de autoescola ainda não tem um aparelho. Ele lembra quando, por lei, o setor foi obrigado a comprar este outro modelo, bem rudimentar. Resultado, depois do dinheiro jogado fora, é natural que os empresários sintam dúvidas sobre a eficácia e também manutenção da exigência. Às vezes a aula prática é melhor que uma aula num simulador. Mas podemos também descartar o simulador falando que ele não serve em sentido algum porque não temos conhecimento também assim da função dele em relação ao candidato. O fato, segundo o chefe da divisão de habilitação do DETRAN, é que daqui a pouco mais de dois meses a obtenção da CNH vai depender das aulas de direção virtual. São duas coisas bastante distintas. Uma é o projeto de lei que estava em tramitação na Câmara dos Deputados em Brasília, que foi rejeitado, foi entendido como incondicional. Então, esse projeto foi arquivado, mas não influenciou na resolução do CONTRAN. Então, deverá ter uma ordem para cancelamento da resolução. Aí sim, o DETRAN não irá cobrar o uso efetivo do simulador. E mais espera para a duplicação da Rodovia da Morte. O DENIT adiou a abertura dos envelopes da licitação para a melhoria de quatro trechos da BR-381 que ficam aqui no Estado. O departamento alegou que o adiamento foi necessário para formular melhor a proposta que é complexa. Agora, o órgão tem só até o dia 8 de maio deste ano para apresentá-la junto, aliás, apresentá-la. E juntos, esses trechos que serão duplicados somam quase 71 quilômetros. E hoje de manhã, a rodovia ficou completamente congestionada por causa de quatro acidentes, todos na região central. Dois ocorreram próximos a João Mulevat. E mais um feriado prologado se aproxima, a gente falando de estradas, então vamos reforçar também os alertas para quem vai viajar e vai deixar a casa vazia. A Patrícia Barros conversa conosco ao vivo. Bom dia, Patrícia. Conta pra gente quais são os cuidados, o que a gente precisa saber, justamente as recomendações para evitar aqueles arrombamentos. Oi, Raquel. Bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, o crime de arrombamento é um crime de oportunidade, né, Raquel? E por isso mesmo são mais comuns durante os feriados prolongados, em que há menos gente em casa, menos movimentação nas ruas. E pra falar sobre o assunto, eu converso com o Tenente Warley Dias, da Polícia Militar. Bom dia, Tenente. Que providências, né? Quais são os principais cuidados que devem ser tomados por quem vai sair de casa aí durante esse feriado? Bom dia. A maioria dos arrombamentos da residência ocorrem pela parte posterior, pela parte de trás das casas. Então as pessoas têm que tomar o devido cuidado com as portas, reforçar essas portas, principalmente de portas de cozinhas, que se situam na parte posterior dessas casas. Também deve reforçar todas as janelas, principalmente as janelas que deslizam sobre trilhos, colocar aí peças de madeira que impeçam essa movimentação das abas das janelas. Deixar luz acesa ou um televisor ligado é recomendado ou não? Bom, deixar luz acesa dentro de casa, dia e noite, janelas persianas e cortinas fechadas totalmente dia e noite, indicam que essa casa, ela está sem o morador. Então não é indicado deixar janelas fechadas, persianas e cortinas totalmente fechadas e luz acesa durante todo o período que as pessoas irão viajar e não estar no interior da residência. E avisar um vizinho ou um parente que a pessoa vai ficar um tempo fora de casa? O que a polícia indica sobre isso? O interessante é os vizinhos estabelecerem um contato mútuo, uma assistência mútua entre os vizinhos. Avisar o vizinho que não vai viajar, que recolha as cartas, jornais, que não acumulem e indiquem que a sua residência está realmente sem o morador. Então é interessante essa assistência mútua entre os vizinhos. Avisar, se alguém perceber alguma movimentação estranha, que os bandidos costumam ser muito ousados nessa época, muitas vezes param até carros ou caminhões na porta das pessoas, levam tudo. Se alguém perceber alguma movimentação, como é que essa pessoa deve agir? Verificando alguma movimentação suspeita, ligar de imediato o 190, acionar a polícia militar, que a polícia militar está apta a fazer a abordagem dessas pessoas e para proceder da maneira mais adequada. Obrigada pelas informações, tenente. Ótimas dicas, né, Raquel? Novas mudanças no trânsito da capital desta vez afetam quem transita pela região hospitalar e principalmente usuários de ônibus. Parte da avenida Bernardo Monteiro, no bairro Santa Efigênia, foi interditada entre as avenidas Francisco Salles e dos Andradas, onde funcionava o terminal Bernardo Monteiro. Agora, apenas o trânsito de veículos é permitido no local. Várias linhas de ônibus, gerenciadas pela Bega Trans e pelo DER, foram remanejadas para quarteirões vizinhos. Monitores e faixas orientam os usuários. Hoje de manhã, muita gente tinha dúvidas sobre a localização dos novos pontos e itinerários. Na Rua Ceará, houve congestionamento logo cedo causado pelo grande volume de coletivos. As mudanças são necessárias para as obras de implantação de mais uma estação do BRT Metropolitano. O transplante de medula óssea pode beneficiar pacientes que sofrem com algum tipo de câncer no sangue, como linfomas e leucemia. Mas você sabe como se tornar um doador? As informações com a repórter Patrícia Barros. A doação de medula óssea é simples e pode ajudar pacientes com alguns tipos de câncer, como leucemia, por exemplo. Para falar sobre o assunto, eu converso com Viviane Guerra, da gerência de captação da Emominas. Viviane, como é que é feita a doação de medula óssea? A doação de medula óssea é muito simples. Primeiramente, o candidato vai à unidade da Emominas, efetua um cadastro, preenche os documentos, assina um termo de consentimento e coleta uma pequena amostra de 5 ml de sangue. Esse sangue será feito o exame de HLA, que é de histocompatibilidade, onde o resultado será cadastrado no REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Esse resultado é cruzado constantemente com os pacientes cadastrados no REREM, que é o Registro Nacional de Receptores de Medula Óssea. Isso pode ajudar muita gente que está na fila, então, né? Com certeza. Muitas pessoas estão à espera de uma medula compatível e quanto maior o número de pessoas cadastradas no REDOME, maior a chance desses pacientes encontrarem um doador compatível. O Cruzeiro começou a semana como campeão mineiro, mas tem um novo desafio já nesta quarta-feira, às oitavas de final da Copa Libertadores. A raposa, que já esteve ameaçada no campeonato, desta vez quer buscar um bom resultado já na primeira partida contra o adversário paraguaio. O Cruzeiro é o campeão mineiro de 2014. Foram dois anos sem conquistar esse campeonato, mas o tempo para comemorar já acabou. Quarta-feira é dia de decisão na Libertadores, o primeiro jogo das oitavas de final contra o Serro Portenho do Paraguai. Esse jogo já muda um pouco, porque é um jogo de 180 minutos, né? Que não vai ser resolvido nesse primeiro jogo em casa. Mas o Cruzeiro acho que não tem que mudar a postura. Tem que entrar muito firme, muito forte, já que não vai ser decidido aqui, fazer um bom placar. O Cruzeiro chegou a estar ameaçado na Libertadores, mas conseguiu a classificação. E para continuar evoluindo na competição, toda ajuda é bem-vinda. O lateral Samúdio conhece bem o Serro. Ele é paraguaio e acompanha o futebol de lá. Tem muito para falar para Marcelo Oliveira. Tá certo, Samúdio. Afinal, é bom guardar alguns segredos, já que o futebol do Cruzeiro é bem conhecido. Principalmente no Mineirão. Não pode dar mole, não pode dar brecha. E eles vão sentir aqui o poder do Cruzeiro em casa. O Cruzeiro vai para o ataque. Tentar garantir a classificação em casa, mesmo tendo o segundo jogo no Paraguai. Para isso, precisa de um bom resultado. Uma vitória de 1-0 seria um bom placar, mas se possível, fazer um, dois, três, vai ser melhor ainda. E na cidade do Galo, nada de cabeça baixa. O time se apresenta hoje à tarde e o foco da equipe se divide entre o Brasileirão e a Libertadores. O Galo enfrenta o Nacional de Medellín nas oitavas de final do Torneio Sul-Americano, no dia 23 de abril. Mas bem antes disso, já no próximo domingo, no domingo de Páscoa, o Atlético estreia no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians em Uberlândia. E uma exposição aberta hoje na capital quer reverenciar grandes momentos do futebol brasileiro. Recordações para os torcedores mais velhos e história para os mais jovens. A exposição foi dividida em espaços temáticos. Um deles relembra a conquista dos mundiais pelo Brasil. Outro destaca o futebol como parte da cultura do povo brasileiro. Camisas, troféus, bolas, além de fotos dos craques e documentos estão nesta mostra. Brasil, um país, um mundo, está em cartaz no Shopping Del Rey, na região da Pampulha. Então aproveite. A exposição é de graça e vai só até o dia 11 de maio, já que a mostra vai percorrer as outras cidades que também serão sedes do Mundial. E o Jornal Minas termina aqui uma ótima tarde para você. E o Jornal Minas termina aqui uma ótima tarde para você.